E aí galera, beleza? Aqui é o Will do Willverso e seja bem-vindo pra um vídeo diferente, vamos fazer um vlog? Vamos, vamos, vamos! Hoje é dia de... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura! E eu estou saindo aqui da humilde residência sem bater o portão, por favor, obrigado! Para ir lá ver e eu vou mostrar um pouco pra vocês como foi isso e depois eu vou comentar o que eu achei do episódio no fim desse vídeo, beleza? Mas, antes, eu já peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, porque é muito importante também pra eu ganhar visibilidade. Se caiu de paraquedas, já sabe, deixa o... marca aí o botão de inscrever-se, beleza? Pra não perder nenhum vídeo, a gente traz o React aqui também, viu? E os conteúdos tá bravos, o vídeo todo dia, então bora lá! Mas enquanto isso, galera, que eu tô aqui na rua aqui, descendo pro ponto de ônibus, né? Porque a gente não é burguê safado. Mas eu falo aí, o que vocês estão com expectativa muito alta? Como que vocês estão? Esse vídeo vai vir ao ar depois de algum tempo, né? Provavelmente depois que eu editar. Mas me conte como vocês estavam no caminho desse filme, se vocês viram, se não viram. Como eu já disse, não vai ter spoiler, então pode ficar tranquilo que eu não vou trazer spoiler nenhum. Então vocês já podem ir trocando uma ideia aí nos comentários. Você acha que vai ser o melhor filme do ano? Prefere o Thor? Você acha que o Thor vai ser melhor? Mas vamos conversar. Enquanto isso, vamos pro ponto, né? Pegar o ônibus e... E ver qual é que é. Bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. Quase ainda, né? Minha concessão é seis e meia. Tem algum posterzinho pra mostrar pra vocês? Acho que não tem, não. Não tem ali, mas tem umas crianças ali na frente. Eu não acredito que o boulevard desse tamanho tenha um poster só desse tamaninho, né? Eu não acredito que seja um poster desse tamanho, só isso. Não é possível... Ah, não, boulevard. Esperava mais. Eu acho que lá em cima, lá onde fica a sala de cinema, deve ter um negócio melhor, né? Acho que lá em cima deve ter alguma coisa melhor, porque... Desse tamaninho aqui... Não dá, né? Eu tive que colocar... Galera, eu acabei de acabar o filme do Dão Estranho. Quando eu chegar em casa, vocês vão ver tudo o que eu achei. Mas, sem spoiler, beleza? Sem spoiler, não vou dar nenhum, beleza? Então, é nóis. Galera, eu assisti já, já cheguei em casa, no caso, como estou aqui no meu estúdio, né? E agora chegou o momento de eu falar o que eu achei do filme pra vocês repetindo, sem spoiler, beleza? Então, vamos lá. O filme, ele... como que eu posso dizer? Ele é muito frenético. Ele é muito frenético. Ele é muito frenético. Então, pra quem tá indo ver ainda, já sabe que se for fazer as suas necessidades, faça antes. Não vai com essa, ah, eu aguento. Não. Faça o seu pipi primeiro, faça o seu número 2 primeiro, antes de entrar pra sessão. Porque você saindo por 2 minutos, 1 minuto, você vai perder muita coisa. O filme é bom. O filme é muito bom, galera. Eu gostei muito do filme. Eu gostei bastante do filme. Não é um filme perfeito, mas é um filme que te entrega muita coisa. E é um filme também pra agradar muito os fãs. Tem muito fanservice, mas não exageradamente. Todo fanservice que tem no filme, faz o filme andar. Não é aquele fanservice que você fala, porra, só tá ali só pra agradar... Não. Tá ali pra agradar os fãs, mas também tá ali por um propósito. Por um propósito. Não é só socar na nossa cara, porra, olha só. Isso aqui eu queria ver, mas por que tá aparecendo? Entendeu? Todos os fanservice que tiveram, tem um propósito e faz a trama andar. O vilão desse filme não foi revelado, eu acho que em nenhum lugar. Pelo menos eu que só vi os dois primeiros trailers, eu não vi nada. Não foi revelado, mas super, super mega vilão. Muito bom, muito forte. Um vilão excelente que eu gostaria de ver e gostei de ver. E por sair do cinema realizado, muito bom mesmo o vilão. Eu não vou falar qual que é o vilão, mas... Se vocês já sabem, já comenta aqui o que vocês acharam do vilão. Mas, além disso tudo, trilha sonora, as lutas muito boas, tudo muito lindo. Tem só um detalhe que eu não gostei, que eu poderia... Não é que eu não gostei, é que poderia ter sido melhor. É um arco pra respiro, sabe? O que que eu quero dizer com um arco pra respiro? E como o filme é duas horas e seis minutos, realmente é duas horas e seis minutos. Eu acho que caberia mais quarenta minutos aí. O filme ficaria melhor. Um tempo pra explorar uns certos personagens melhor. Porque tem alguns personagens que não é muito explorado. Não te apresenta muitas coisas. Aparece ali e pronto. E já vai... Já vai metendo o louco mesmo. Porque o filme da proposta isso. A proposta do filme é essa. Ser ó, direto ao ponto mesmo. E tiro porrada e bomba o tempo todo. Mas, se tivesse um tempinho a mais. Como o filme ia ter duas horas e quarenta. Que eu acho que seria melhor. Teria um tempo mais pra explorar esse universo todo. Pra dar esse respiro. Porque foi tiro porrada e bomba desde o início ao fim. Mas, fora isso. O filme foi muito bom. Não posso me alongar aqui e falar mais sobre esse filme. Se eu não vou acabar soltando spoiler. Coisa que vocês não iriam gostar. Mas, é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho diferente. Desse vlog. Que eu fiz meio que com a minha opinião aqui. Se vocês gostaram. Já deixe seu like. Se inscreva no canal. E assine o sininho. E te vejo até o próximo vídeo. E... Falou! Ah! E tem duas cenas pós-crédito, viu? Então, fica nas duas cenas pós-crédito. Tchau! Tchau!